Atenção, atenção, tripulação, sejam bem-vindos ao presílio da erguada Preparem seu próprio óculos de sol, que a previsão é tipo muita ousadia E talvez o tempo inúvel, por conta da fumaça dos moleques Aproveitem a viagem e só tomem cuidado com o tubarão Do peino atlântico de bátio, pra pescar piranha O sol tem que ser forte, as nós tem a mãe Hoje é só Juliette Chart Final de semana, começa em Brasília Termina em Angra Descontrole no drink, MD Rosa e Open Bar Aqui não tem Wi-Fi, mas nós vamos navegar O Aquaman tá diferente, perdeu a postura De lança na mão e peça na cintura Não pula não, que em cima tem tubarão E a abertada sereia bate junto com o gravão Não pula não, que em cima tem tubarão Nós sete o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Bom, bom, bom É doce, marola e suor A bela tentando em slow Brincando por cima da dó A filha da puta da show Nós não perde o chute no gol A garrafa de whisky secou Revoada, pinta de novo com o sócio da rua que patrocinou Tô vivendo no mundo aquático Ver maldade em nós é telepático Quer problema, nós é problemático Sem caô pra quem quer ser simpático Vi o tempo fechado e vi colorir Vi os golpes caindo no golpe feio É que o mundo é o dono do tempo fi Nós é filho do dono do mundo eu sei Favelando e andando em cinquenta pés Mas meus pés calejado é de luta É que nós não abaixa esses decibéis E tem três disputando a garupa E o jet ski roncando alto Tá tipo robô Tem macerate, poxa azul Bebê, ninguém roubou Não pula não, que em cima tem tubarão E a abertada sereia bate junto com o gravão Não pula não, que em cima tem tubarão Nós sente o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Bom, bom, bom A maldade dentro do meu copo Tô falando que eu ganhei na loto Nosso sonho é tipo terremoto Coleção de ferró e de moto As donas tão perdendo a linha Tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha No jet tubarão em Hungria Tô vivendo, mas ainda não sabe O terço do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília O tubarão é Ô, pela andar da carruagem Não vai ter jeito, não O Zé Calcado vai morrer do coração Ô, pela andar da carruagem Não vai ter jeito, não O Zé Calcado vai morrer do coração Dopei no Atlântico de bate Pra pescar piranha Mas ó, tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Juliette Arte Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Não pula não Não pula não Que em cima tem tubarão E a aberta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que em cima tem tubarão Nós sente o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Legenda por Sônia Ruberti